Tá na hora do nosso Meu Bairro é 10, mais um quadro que valoriza aqui Blumenau especialmente, mostrando cada cantinho da nossa cidade e agora a gente vai mostrar um cantinho pequeno e acolhedor aqui do município. Um lugar onde muitos, inclusive eu nasci ali também, muitos nasceram nesse bairro aqui de Blumenau. E por ali que os imigrantes também entravam na nossa cidade antigamente, lá na época da colônia, é claro, quando o doutor Blumenau chegou por aqui. É hora de conhecer aqui na tela do nosso BG o bairro Vorstadt ou Forstadt. Antes do centro, margeado pelo rio Itajaiaçu, ao leste de Blumenau, está o bairro Vorstadt ou Forstadt. As duas formas de falar estão corretas. Traduzindo do alemão para o português, Vorstadt quer dizer a entrada da cidade. Quando nós nos dirigimos à rua Itajaí, nós entramos na cidade. É uma região que foi povoada por um imigrante que chegou antes do doutor Blumenau, que é a família Lucas e a família Wagner. E nós não podemos esquecer que o rio Itajaí era a grande veia de locomoção para a entrada de imigrantes, a saída dos nossos produtos. A principal rua do bairro é justamente a rua Itajaí. É por onde o Vorstadt começa, no limite com o Gaspar, no bairro Bela Vista, e também termina no encontro com o centro histórico de Blumenau. Se o Vorstadt é a entrada da cidade, então o primeiro imóvel de Blumenau é o restaurante do Gil. A gente já conhece todos os nossos clientes pelo nome, praticamente, com o restaurante aqui, aberto ao público, dia a dia, os eventos e tudo mais. Adoro morar aqui, ter o meu estabelecimento aqui no Vorstadt, que para mim é um orgulho, e ainda mais sendo o primeiro imóvel da cidade de Blumenau pela rua Itajaí. O Vorstadt tem alguns pontos tradicionais de Blumenau. Aos fundos do antigo centro de saúde, na rua Itajaí, está localizado o morro do Aipim, que pertencia, inclusive, ao doutor Blumenau, e tinha, sim, plantação de Aipim. É onde está também o antigo restaurante Frozen, que agora vai ganhar um novo empreendimento. É na rua Itajaí que fica o importante museu do doutor Fritz Miller, a rede feminina, o prédio da antiga Sufabril, que hoje abriga outra empresa têxtil, e é onde está o morro da rua Pedro Kraus, também chamado de Beco das Cabras, porque no passado tinham muitas cabras por aqui. E quem viu por muitos anos a evolução do Vorstadt foi o seu João. Quando o Pia, como se diz, com idade de 7, 8 anos, eu acompanhei, inclusive, a construção da Estrada de Ferro. A gente era moleque, já pegava aqueles vagonetes deles e passeava aí pelos trilhos, aos domingos, fazendo safadeza. Aí a Estrada de Ferro foi, foi, eu vi a inauguração. E o César, então, foi uma outra coisa ali, uma riqueza, né, que também era desse terreno dos pernas aí, eles compraram. O César é o nosso orgulho aqui do bairro. Porque ali você consegue passear, você consegue caminhar, você consegue praticar esporte. É uma joia, o César é uma joia nossa aqui do lugar. Mas bem do lado da casa do seu João, corre o Rio Itajaí, que deixou marcas por aqui nas grandes enchentes de 83 e 84, mas que é lembrado por bons momentos. Antigamente, para as pescarias, para tudo e tal, agora a gente não vai mais, porque está impossibilitado, né. Mas é muito bom, sempre foi companheiro. Era de guri, era tomando banho, eram nossas praias, era nossa diversão, agora o Rio Itajaí foi. Ainda próximo do César fica a rua Antônio Traz, endereço da escola Vidal Ramos, e é onde fica o Cid Figueira. Outra rua famosa é a São Bento, que muitos conhecem como Capim Volta. É lá na Vorta do Capim, como se dizia antigamente lá, porque certamente era uma região que tinha bastante capim, né. Então, pessoal, é isso que eu digo. Se apropriava de alguma característica que as pessoas identificavam. É o caso do Morro do Sabá, do lado do SESI. Rua Pissarras ninguém conhece, mas o Morro do Sabá é popular. O Sabá é ex-jogador de futebol, e em dias de jogos no SESI, muitos assistiam na casa dele as partidas do Alto do Morro, que ganhou o apelido do apelido do Paulo Roberto. Vem no meu morro aqui, advogado, político, os amigos aí, todos que a gente teve oportunidade de conhecer, muitas vezes o cara tem uma caixinha de cerveja ali, que você está no ladinho, traz a esposa, filhos, né. E vem aqui torcer. O Morro aí era pequeno para o tamanho da população. O que não é pequeno no Vorstad é o Clube Blumenauense de Caça e Tiro. A sede na rua Itajaí fica num terreno de 300 mil metros quadrados. E o destaque, claro, é a modalidade de tiro. O mais completo estando de tiro da América Latina. Aqui nós temos todas as modalidades, tênis, futebol, piscina, sauna, academia, zumba, bocha. Então é um dos clubes mais completos de Blumenau. Hoje nós estamos aproximadamente com 980 sócios. Aqui no bairro Forstad também está o primeiro e um dos mais importantes hospitais de Blumenau e de toda a nossa região. O Santo Antônio, na rua Itajaí, ponto de referência. Ele foi fundado, Santo Antônio, em 1860, dez anos depois da fundação do próprio município de Blumenau. E já existia, portanto, muito antes que o bairro Forstad. Foi criado oficialmente em 1956. Muita história e prestação de serviço na área da saúde aqui no Vorstad. Um hospital que atende aqui mais de 200 mil pessoas por ano. Somos referência em várias especialidades muito importantes, como a oncologia, gestação de alto risco, o trauma, cirurgia bariátrica. Hoje nós atendemos 14 municípios aqui da região, não somente Blumenau. Então o bairro se movimenta muito com as pessoas que passam por aqui. O comércio do bairro aqui da rua Itajaí também tem bastante movimento em função do hospital. Lugar onde muitos blumenauenses nasceram. Acolhedor, pequeno, aconchegante, bem localizado. A entrada de Blumenau, o Forstad, é mais um cantinho, nota 10 da nossa cidade. Um bairro praticamente considerado bairro centro. A gente, se tu não quiser ir de ônibus ou de carro para o centro, com 15 minutos de caminhada tu tá no centro. Se tu quiser ir para o litoral, para Balneário, tu vai por Gaspar, é um pulinho. Se tu quiser ir lá para Pissaras, para Navegantes, tu pega Isidoro Correia aqui, sai na 470. Então aqui nós estamos praticamente perto de tudo. Aqui é 10 morar aqui. A gente deu bem com todo mundo, a vizinhança é tudo boa, tudo legal. Vou abastecer o carro, é aqui. Preciso fazer alguma coisa, assim, farmácia é aqui, o mercado é aqui. E eu acho que isso é muito válido para todas as regiões de Blumenau e as pessoas valorizarem o seu bairro. Nota 10, nota 100, nota 1000. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma